Fala galera, beleza? Aqui é o Murillo e hoje vamos a mais uma missão do detonado do GTA San Andreas. Pois bem galera, começando a série do Big Smoke, mas por que nós estamos perto da missão? Pois eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Bom, como o meu objetivo é detonar o jogo e é claro ensinando pra vocês a maneira mais fácil de se passar das missões, mas eu vou fazer o seguinte, você sabe onde fica o aeroporto de Lua Santos? Se não sabe eu vou mostrar agora. Beleza galera, então aqui lá a gente vai estar pegando uma arma. Esquece dele. Eu só não vou tratar contigo porque eu estou gravando. Aí o aeroporto, né? Isso é o aeroporto, mas como a gente entra? Você vem aqui, diz que tem que ter perícia de piloto, mas não precisa, é só você fazer o seguinte, só pular, ou então pula, ou então faz o seguinte, né? Pode pular normal que o CD já alcança, ou então pula de um carro, e aí cai bem devagarinho pra não machucar, e aí a gente entra. Simples, invadimos o aeroporto de Lua Santos. Pra que, Murilo? Pra que? O que tem a ver fazer o aeroporto com a missão do Big Monk? Ah, mas ajuda! Porque lá no fundão, a gente vai entrar no aeroporto, vamos percorrer um grande fundão, inclusive ganhar um dinheirinho com a rampa, né? Fazendo pulo. Ganhamos 47 piloto, e pra que a gente vai aqui? Pra isso, uma M4. É, essa M4 vai ser útil, cara, nessa missão do Big Smoke. Então, vamos lá, sem mais delongas. Então, agora eu vou dar um cortezinho, beleza, galera? E nesse cortezinho, eu vou estar na missão do Big Smoke agora. Chegamos no Big Smoke, a sua primeira missão, se chama O.D.Loke. Yeah, você sabe que o Jeffy foi alguém que foi o Big Smoke durante três semanas, né? Eu sei. Ei, o que é, CJ? O que é? O que é, cara? Quer ir para a prisão? O que? Não, pego o Jeffy. Ele está subindo hoje. Quer ir para o Rio? Sim, sim. O que é? 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 Pois bem. Entramos no carro e vamos até a delegacia de Los Santos. Bom de ficar com você, irmão. Desculpe que eu consegui ter um pouco de títulos. Não se preocupe, padre. Ei, não é o Jeffery mais. É o OG Loke. OG Loke? Oh, sim. Ele é um real gangsta, cara. Eu sei. E o que ele faz? O que ele faz? O que isso? O que ele faz? O quê? Onde está? O que ele faz? E aí, o que você quer fazer agora? Mano, eu tenho que matar algum cholo motherfucker. Ele estava dissing-me, mano. E aí, Jeff, eu pensei que você ia para o... colégio. Mano, f*** você. Motherfucker não stole my rhymes. Ele está em East Flores. Ei, dê-me um estrape. Mano, você não está cansado com essa coisa para entrar no carro, foda-se. Foi bem. Vamos fazer a casa do Fred. É o espanhol que ele odeia, né? E quer matar. E mataremos. O que são os seus planos? Vick Gangster? Agora você é um homem livre e tudo. Mano, eu não sou livre. Minha empresa de barona me atrapalha com um trabalho. Motherfucker sempre tentando manter um jogador morto. Você tem isso, certo? Mas ainda, não é tão ruim. Eu vou ser um técnico de hígiene. Vamos lá no mundo, hein? Pois bem, vocês viram a história dele aí, né? Esse aí é um grande, entre aspas, parceiro da gangue, né? Ou não? O cara aí foi para a cadeia e aí ele saiu agora e quer matar um espanhol que ele tretou. Ficou tretando na cadeia, né, cara? E nós vamos matar essa cara, com a ajuda da nossa M4, que a gente pegou no aeroporto. Aeroporto, beleza. Tá certo. Chegamos. Mano, esse é o espaço. Não é esse Vargas? Mano, eu não me dico uma merda. Eu sou gangsta. Vamos, vamos deixar o Loke para lidar com o Casanova. Ei, eu vou ficar com o Je... Eu quero dizer, Loke. Ok, legal. Eu vejo vocês de volta no set. Pois bem, cá estamos. Toque a campainha. Só chegar na marca. Freddy, eu vim para você, você morrota. Ei, Loke, olha. Jeffrey, você tem a errada ideia, mano. Isso foi apenas uma coisa de prisão. Eu tenho muitas pessoas no exterior. Eu não preciso de sua cara. Mano, não sei o que ele está falando. Ei, eu, me dico de volta meu rosto, você thíf. Eu sou gangsta. Você tirou um suave, sugar. Eu não sei nada sobre nenhum rosto. Ei, ei. O m**** está fazendo uma corrida por isso. Ei, Loke, volta aqui, cara. Você é louco. E você volta comigo, CJ. Eu tenho que proteger meu rap. Pois bem. Pegue e mate o Fred. Só caçar. Uh, me põe, me põe. Ele costuma acertar os tiros, né? Bom, a estratégia é a seguinte. Deixa eu explicar. É rápido. Vocês vão até aqui. Beleza. Chegou aqui nessa avenida de burro. Você vai encostar a moto. Vai descer. Vai pegar a M4. E ele vai falar alguma coisa. E quando ele chegar. Tchau. Quando ele subir, mata. Não diga uma coisa, CJ. Ha, ha, ha. Você é um sonho, Loke? Ei, eu gosto de uma bonita moustache para mim mesmo. Eu vou manter isso real. Eu gosto de vocês fãs. Vamos lá, gangsta. Vamos voltar para o grão. Não, eu não posso. Eu tenho que ir e adicionar para esse maldito trabalho. O que você quiser. Você quer ir embora, de qualquer forma? Claro que eu acho. Vamos rodar. Ei, me levam para o burro de marrona. Vamos, me põe. Pegar qualquer carro aqui. Não dá carona. Bom, eu tenho que levar ele até o Burger Shot, que no caso é o da praia. Ou seja, se não me engano, na tenho certeza, é esse aqui. O que eu vou fazer? Como vai demorar um pouquinho, eu vou cortar o vídeo de novo. É isso mesmo. E cá estamos, galera. Demora um pouquinho. É isso. Missão concluída e respeito mais. Obrigado, M4, pela ajuda. Também vai ser útil mais pra frente. Então, liberamos missões do Woody Walk. Então, né, podemos trabalhar pra ele. No caso, ajudar ele. Pois bem, a missão acabou, significa que o vídeo também acabou. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Conto com a ajuda de vocês. E valeu, galera. Obrigado por assistir. E até o próximo vídeo. Falou, fui. Tchau, tchau.